Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Nehmer Caldeira Branche, eu presido o Centro de Direito Internacional com sede em Belo Horizonte. É com muita alegria que eu saúdo a todos os presentes, saúdo igualmente os professores internacionais e nacionais que irão estar conosco durante essas duas semanas, durante o 16º curso de Direito Internacional. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse curso foi todo desenhado num novo modelo online, nós já estamos aí no 16º curso desse gênero, ele foi totalmente adaptado às novas circunstâncias, o que, de certa forma, permitiu também uma extensão do número de participantes, de professores internacionais e nacionais participantes. Temos este ano 19 grandes nomes do Direito Internacional que estarão presentes conosco durante essas duas semanas. Num primeiro momento, portanto, eu gostaria de agradecer a todos os professores que colaboraram conosco, que estarão conosco nesse período, com palestras muito interessantes, sobre temas dos mais variados do Direito Internacional. A todos eles, o meu muito obrigado. Em segundo lugar, saúdo e agradeço também aos alunos, aos estudantes que estão participando neste período de julho, conosco, durante essas duas semanas. O nosso também, muito obrigado. Esse é um curso que envolve uma grande equipe do Centro de Direito Internacional, a qual eu tenho o imenso orgulho de colaborar e de presidir. Ele é um curso que pretende trazer para o Brasil e para a nossa América Latina o mesmo modelo de cursos que, de forma quase centenária, já é uma tradição nos países europeus e nas principais universidades do mundo. Portanto, para nós, uma grande satisfação que tenhamos ele já há mais de uma década no Brasil. O curso de inverno de Direito Internacional, com toda a sua abrangência e extensão, não seria possível de ser realizado igualmente se não fosse a relevante parceria e a confiança e o apoio da Fundação Conrada Denauer no Brasil. A ela estendo um caloroso agradecimento e tenho a certeza de que estamos contribuindo juntos para os valores do direito internacional, para os valores dos direitos humanos, para os valores do Estado Democrático de Direito, para os valores da democracia e, com certeza, para a compreensão e construção de um mundo, de um universo internacional mais justo e mais equilibrado. Portanto, agradeço de forma calorosa ao apoio da Fundação Conrada Denauer no Brasil. Gostaria, portanto, de dar início ao 16º curso de inverno de Direito Internacional, esperando que todos tenhamos duas semanas de muitas atividades e aprendizado. Um forte abraço a todos. Eu sou a professora Renata Furtado de Barros e agradeço mais uma vez a honra de poder participar do 16º curso de inverno de Direito Internacional do CEDIN. Agradeço em especial ao professor Leonardo Nimmer Caldeira Branche pelo convite que me foi feito e que muito me honra. E agradeço também muito a equipe técnica, especialmente a Paula e ao Juliano, por todo o trabalho que tem sido feito aí. É uma grande honra apresentar novamente a professora Silvia Steiner, que eu muito admiro pela sua trajetória, por todo o seu conhecimento na área de Direito Internacional. A professora Silvia Steiner foi juíza do Tribunal Penal Internacional, desembargadora federal, procuradora da República em São Paulo e é mestre em Direito Internacional. E hoje ela vai nos abrilhantar com a palestra que tem como temática violência contra mulheres em conflitos armados. Professora Silvia, muito obrigada mais uma vez pela honra de poder estar aqui com a senhora, e a gente vai com certeza ter outra palestra aí que vai nos fazer aprender muito a respeito dessa questão tão importante de defesa de direitos das mulheres no âmbito internacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, professora Renata Frutado. Muito obrigada por suas palavras. Quero também mandar um grande abraço ao professor Leonardo Nehmer, amigo, companheiro, com quem tive a honra e o prazer de compartilhar a coordenação da única obra que temos em língua portuguesa sobre comentários ao Estatuto de Roma, um trabalho enorme que foi feito por nós, coordenado por nós, com mais de 60 autores nacionais, a maior parte internacionais, portanto uma obra de referência sobre o Tribunal Penal Internacional. Então, um abraço com muito carinho ao professor Leonardo Nehmer. E bom dia a todos e todas que estão me ouvindo nesta manhã, que é bastante frio aqui em São Paulo, não sei como está em Belo Horizonte, aqui está bastante frio, embora ensolarado. E neste dia ensolarado, me cabe falar sobre um tema bastante sombrio, um tema que vem atormentando a sociedade, a comunidade internacional como um todo, há muitas décadas. Na verdade, o tema da violência sexual contra mulheres e crianças em situações de conflitos armados é uma constante na história da humanidade, desde que o mundo é mundo, praticamente. E foi apenas mais recentemente que a comunidade internacional organizada passou a debruçar um olhar mais atento a essa questão da violência sexual. É sabido e faz parte da triste história das nossas civilizações, que em conflitos armados, as mulheres e as meninas, principalmente, estão sempre sob ameaça do estupro, da mutilação, de várias formas de violência sexual, da escravidão sexual, da exploração sexual, sobre as mais diversas formas. Condutas essas perpetradas, muitas vezes, dentro das suas próprias comunidades, mas, em geral, por membros dos grupos armados ou das forças armadas, dos chamados inimigos. Historicamente, as mulheres sempre foram tomadas à força pelos vencedores dos conflitos, das batalhas, como parte do butim. A pilhagem era feita sobre objetos dos vencidos e as mulheres eram parte, consideradas como parte deste butim. Eram objetos de valor, digamos assim. E nos conflitos armados modernos, este triste cenário não mudou. A violência contra a mulher, além dela continuar sendo vista como parte do butim, é, mais recentemente, vista também como arma de guerra, utilizada para aterrorizar a população, para fazer as comunidades deixarem os seus locais de referência. Também para praticar-se limpeza étnica, e, em linhas bastante gerais, para enfraquecer o moral do chamado inimigo. O estupro e outras formas de violência sexual sempre foram vistas como uma parte desafortunada, mas inevitável, dos conflitos armados. Como se fosse um dano colateral inevitável. Os abusos sexuais, o sexo oral forçado, mutilações genitais, a prostituição sempre foram vistas como extensões no campo de batalha. Efeitos, como eu disse, indesejáveis, dos conflitos armados, mas inevitáveis. As mulheres, então, e meninas, e aqui eu quero deixar uma ressalva também, em muitos conflitos, homens e meninos são submetidos à violência sexual. No entanto, como o tema central dessa nossa exposição de hoje é a situação específica da mulher e das crianças em conflitos armados, eu vou me referir genericamente a mulheres e crianças, sem que, com isso, eu queira dizer que são somente mulheres e meninas, mas aquelas afetadas por esta forma de violência vista como inerente a um conflito armado. As mulheres e meninas são utilizadas, então, como também, então, como eu disse, como uma arma de ataque étnico. Fazer uma mulher engravidar do inimigo é a máxima humilhação que se pode impor a esse inimigo. Além de poder constituir, como ocorreu, por exemplo, na Guerra dos Balcãs, ser uma arma de limpeza étnica. Tem sido frequentemente utilizadas para exercer prostituição em benefício dos captores, como tem sido apontado, no caso, apenas como exemplo, do grupo armado Boko Haram, na Nigéria, em que as mulheres são prostituídas e os lucros da prostituição revertem em favor do próprio grupo armado. E também acumulando toda a forma de violência sexual com a obrigação de exercer para os grupos armados ou para os grupos armados inimigos as tarefas domésticas. Cozinhar, lavar, buscar água, buscar lenha para acender o fogo, trazer comida, levar recados. E, mais recentemente, mas não um fenômeno novo, mas mais recentemente, em fase de um crescimento assustador, a utilização de crianças como soldados nos campos de batalha, tanto para lutar, propriamente, nos campos de batalha, empunhando armas, e como também para, e muitas vezes, servirem de objeto para a destruição de minas antipessoais, como nós vimos em vários casos em Angola e no Iraque, crianças sendo utilizadas para caminhar sobre campos minados e, assim, fazer explodirem as minas antipessoais e sem prejudicar a passagem das tropas. Portanto, o quadro que nós temos é aterrador. Mas, como eu disse, a comunidade internacional começa a deitar um olhar um pouco mais atento para esses casos, principalmente na década de 90. Eu digo e repito, o fenômeno não é novo, mas as Nações Unidas passaram a dar uma atenção especial a esta situação de mulheres e crianças em conflitos armados a partir da Resolução 48, que instituiu uma relatora especial para análise da situação das crianças afetadas pelos conflitos armados. Esta relatora especial, a primeira relatora especial foi a senhora Graça Machel, uma moçambicana, e que elaborou um relatório que é conhecido como Relatório Machel, e foi publicado sob o nome de Impact of War on Children, foi publicado em 2001, esse relatório. Aliás, é uma obra que eu recomendo, vem com fotos maravilhosas de Sebastião Salgado, e é realmente uma obra de referência sobre esse tema do impacto dos conflitos armados em crianças. Mas ela dedica um capítulo especial, capítulo quinto da sua obra, desta obra, que trata mais especificamente da questão da violência sexual. E, neste capítulo, então, ela inclui a violência contra mulheres e crianças, ela não se refere somente às crianças. Então, portanto, ela diz que a violência sexual tem sido utilizada para aterrorizar as populações e forçá-las a fugir. E também são, e o terror que ela produz, ferramentas constantemente utilizadas para promover a limpeza étnica, método genocida para eliminar grupos étnicos, religiosos, nacionais ou raciais, através do desfazimento de tais grupos, mutilações, as mortes, a gravidez forçada de seus membros, utilizado como arma de guerra para humilhar o inimigo e afrontar-lhe o moral, concebida, assim, como parte do lawfare. Mulheres e meninas são sequestradas frequentemente para servir de recompensa aos vencedores como parte do Butin. Por vezes, a promessa de recebimento de mulheres e meninas é a motivação para que homens e rapazes se juntem aos grupos armados. E, mais recentemente, também vejam como o fenômeno se espalha a grupos terroristas. Em conflitos armados, a fome, o medo, o desespero, as fragilidades fazem, muitas vezes, com que mulheres e meninas submetam-se a todas as formas de exploração sexual em troca de comida, de abrigo ou de proteção. O relatório Machel apontou que, muitas vezes, até em campos de refugiados, famílias oferecem as suas crianças para fins de prostituição, em troca de água, comida ou direito de passagem. No conflito armado dos Balcãs, e isso foi analisado pelo Tribunal Adhoc para a extinta Iugoslávia, mulheres e meninas foram submetidas por gangues ao tráfico e à prostituição forçada. E, como dado assustador, revela o relatório Machel, e nós tivemos oportunidade no Tribunal Penal Internacional de receber notícias semelhantes, que, em alguns locais de conflito, os próprios membros das missões de paz das Nações Unidas submeteram mulheres e crianças a toda forma de exploração sexual, como em troca de um pedaço de pão ou de um pedaço de chocolate, como, por exemplo, aconteceu recentemente, mais ou menos recentemente, no território da República Centro-Africana, em que soldados de missões de paz da França foram acusados de oferecer comida, chocolates, alguma forma de conforto a crianças em troca de, especialmente, sexo oral. Discorre, Machel, também sobre o impacto da violência sexual em mulheres e meninas, o impacto no desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, psicológico e social. E nós tivemos oportunidade de analisar esses aspectos também no Tribunal Penal Internacional para dar-nos esse triste quadro de que pouca coisa mudou nesses anos todos, apesar da atenção especial dada pelas Nações Unidas à questão da violência sexual. Nós pudemos observar, no caso, cito como exemplo, no caso Jean-Pierre Bemba, em que a violência sexual foi a principal arma de guerra utilizada para a submissão das comunidades da República Centro-Africana, em que o dano às mulheres violentadas pelos soldados da República Democrática do Congo é um dano de difícil reparação, não apenas o dano pessoal com lesões físicas que perduram, mas também o dano para a vida dessas mulheres e meninas que muitas vezes foram expulsas de suas comunidades após o estupro, sendo acusadas pela própria comunidade de serem mulheres de Banyamuleng. Banyamuleng eram os soldados da República Democrática do Congo, e as mulheres violentadas acabavam sendo não apenas vítimas, mas também estigmatizadas dentro de suas próprias comunidades. Bom, a partir do relatório Machel, as Nações Unidas, então, nomearam, fizeram, tiveram por bem nomear uma, ou criar um gabinete especial de atenção ou de monitoramento da questão da violência sexual relacionada com os conflitos armados. Eu não vou aqui também me referir exaustivamente a todas as resoluções, mas, a partir de 2009, a criação deste relatório especial das Nações Unidas, na resolução 1325 de 2000, o Conselho de Segurança das Nações Unidas cria, então, o gabinete chamado de Office of Special Representative on Sexual Violence in Conflict, então, o gabinete do relator especial sobre violência relacionada a conflitos. E, gabinete, este encarregado de encaminhar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas anualmente um relatório submetido e, muito brevemente, nós vamos falar sobre o último relatório, que é o relatório de 2019 e que cobre todo o ano de 2018. Como o primeiro dado importante deste relatório é o fato de o gabinete ter firmado um acordo de cooperação com o Comitê sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Assim, a questão da violência contra a mulher em situação de conflitos armados é monitorada simultaneamente com outras formas de análise de monitoramento da situação da violência contra a mulher como um todo. Esse relatório reitera, nos mesmos termos dos relatórios anteriores, a definição de violência sexual relacionada a um conflito como abrangente das condutas de estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, a gravidez forçada, o abortamento forçado, a esterilização forçada, o casamento forçado e quaisquer outras formas de violência sexual de gravidade comparável praticados contra mulheres, homens, meninas e meninos. E aqui, então, repito, nossa referência à violência contra mulheres e crianças abrange, embora sejam excepcionais e não a regra, a violência sexual contra homens e meninos também. Em ligação com o conflito armado, pode ser inferida do perfil do perpetrador, usualmente membro de forças armadas são de grupos armados estatais ou não estatais, ou grupos terroristas, como eu disse, um fenômeno novo a utilização, agora também, por grupos terroristas da violência sexual como ferramenta do seu trabalho. Pode ser inferido do perfil da vítima, que é frequentemente vista ou percebida como membro ou de um partido ou de um grupo, uma comunidade étnica ou religiosa, ou membro de um grupo minoritário, inclusive aqueles visados por sua orientação sexual ou de gênero. Também pode ser inferida do clima de impunidade associado ao colapso do poder estatal com consequentes migrações em massa e deslocamentos forçados de populações, violações, acordos de cessar fogo e também como parte das condutas de tráfico de pessoas com o propósito de exploração sexual. Os membros, em especial, membros das forças armadas ou de grupos armados e milícias e membros de grupos terroristas são os responsáveis pela maior parte desses ataques. No entanto, ainda é alarmante o número de membros das forças armadas regulares que praticam atos de violência sexual contra a população civil. Portanto, vê-se que a violência sexual continua a ser uma conduta comum e relevante nos conflitos armados e que mulheres e meninas continuam a ser preferencialmente os objetos desse tipo de ataque e, portanto, majoritariamente vitimizadas. Nós tivemos exemplos e nos relatórios mais recentes também, inclusive, de violação de todas as formas de exploração, de violação e de violência sexual em campos de refugiados, principalmente contra mulheres e meninas que são tradicionalmente encarregadas a sair dos campos em busca de lenha, de água e de comida, e que, nessas saídas dos campos de refugiados, são, portanto, perseguidas e submetidas a violências sexuais. Este último relatório ressalta ainda o crescimento da violência sexual, em especial estupros, tráfico e escravidão sexual, como condutas estratégicas de grupos terroristas ou extremistas de qualquer espécie. Elas têm sido usadas, essas condutas, como instrumento desses grupos para o recrutamento de novos membros sendo que mulheres e meninas são oferecidas em casamento com escravas sexuais para jovens que se engajem nesses grupos terroristas. A violência sexual constitui, assim, importante moeda para a política econômica dos grupos terroristas e, recentemente, foram constatados, inclusive, mercados online de venda de escravas sexuais para que o grupo obtenha lucros para sustentar as suas operações. Isto tudo constante do último relatório, o relatório de 2019. Nós temos, não digo que concomitantemente, mas, paralelamente, tivemos no campo normativo uma evolução muito grande e, aqui, relembrando nossa conversa de ontem, principalmente no campo do direito humanitário, a regulação do direito de guerra após a Segunda Guerra Mundial pelas convenções de Genebra, um tratamento normativo importante neste campo da violência sexual relacionada a conflitos e tema que está presente em praticamente todos os documentos normativos internacionais da atualidade. mas, vamos fazer uma rápida análise a partir das convenções de Genebra de 1949, que, logo após a Segunda Guerra, e na parte em que o tratamento de civis, não, não, ou pessoas não envolvidas nos conflitos armados, passa a merecer uma regulação mais, mais precisa. O famoso artigo 3 comum, as quatro convenções de Genebra, estabelece uma regra geral e que as pessoas que não participam diretamente das hostilidades, inclusive membros das forças armadas que tiverem deposto armas, devem ser tratadas com humanidade em quaisquer circunstâncias, sem distinção alguma de caráter desfavorável, baseado em raça, religião, etnia, nascimento, fortuna, ou qualquer outro critério, e para este fim ficam proibidos em qualquer momento e lugar com respeito a essas pessoas, os atentados à vida, à integridade corporal, notadamente o homicídio e os atentados à dignidade das pessoas, em especial os tratamentos humilhantes ou degradantes. o mesmo vem expressamente referido na terceira convenção de Genebra. É a quarta convenção de Genebra, no entanto, que vai um pouco, já avança um pouco e vai mais adiante, no seu artigo 27, estabelecendo que as pessoas protegidas, ou seja, aquelas que não, não estão envolvidas de qualquer forma nas hostilidades, o cuidado que essas pessoas merecem e estabelece aqui expressamente que as mulheres serão especialmente protegidas contra qualquer atentado à sua honra e, particularmente, contra o estupro, a prostituição forçada e qualquer ato contra o seu pudor. Portanto, é na quarta convenção de Genebra em que, pela primeira vez, se estabelece, no artigo 27, repito, uma cláusula específica de proteção da mulher contra qualquer forma de atentado ao, como se dizia à época, a linguagem da época, que também é a linguagem do nosso Código Penal de 39, qualquer forma de atentado ao pudor. Um passo adiante foi dado pelos protocolos adicionais de 1977, o protocolo adicional, primeiro, em seu artigo 75, parágrafo segundo, a linha B, reitera a proibição de atentados contra a dignidade pessoal, em especial, os tratamentos humilhantes e degradantes, a prostituição forçada e qualquer forma de atentado ao pudor. e no artigo, no seu inovador artigo 76, trata especificamente, e este é o título dado pelo artigo 76, medidas em favor das mulheres e crianças, estabelecendo logo no parágrafo primeiro, que as mulheres serão objeto de um respeito especial e protegidas em particular contra a violação, ou estupro, a prostituição forçada ou qualquer forma de atentado ao pudor. Esta fórmula é reiterada no protocolo adicional 2, que é aquele que trata, como dissemos ontem, dos conflitos armados, das vítimas de conflitos armados de caráter não internacional, reitera a proibição destes atentados, em especial à violação, prostituição forçada e qualquer forma de atentado ao pudor. Então, portanto, a partir das convenções de Genebra, que por força da Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados estabelecem normas de proteção, consideradas normas de ius cogens, portanto, imperativas e impostas erga-homnis, independentemente da ratificação de tratados ou da aceitação voluntária dos Estados, que se vê no direito humanitário codificado, o direito também costumeiro à proibição de qualquer forma de atentado em conflitos armados de caráter internacional ou não internacional, contra mulheres e contra crianças. No relatório Machel, e voltamos sempre a este relatório Machel, nós lembramos as normas de direito costumeiro que já tratavam desta matéria e que, codificadas pela Cruz Vermelha na 26ª Conferência Internacional, na regra 93, que vem, onde vem consagrada a proibição do estupro e outras formas de violência sexual como atos proibidos pelo direito internacional costumeiro em situações de conflitos armados. O direito internacional dos direitos humanos também obriga o Estado a protegerem a dignidade do ser humano em quaisquer circunstâncias sem discriminação. O Estado tem o dever de intervir sempre que seus agentes ou agentes privados ajam de maneira incompatível com respeito à dignidade dos seres humanos. entre esses, os direitos fundamentais dos seres humanos estão, além da proteção à sua dignidade, o direito a não ser submetido a qualquer forma de escravidão, de tortura, de maus tratos e de discriminação. Também o direito internacional dos refugiados protege as pessoas contra qualquer tipo de abuso e perseguições nas áreas onde busca o refúgio e são sujeitos à proteção, à sua dignidade, à sua integridade física e mental, à liberdade e à proteção do Estado em situação, quando estão na situação de refúgio. É dentro desta, dentro deste quadro que os tribunais adotam, criados por resoluções do Conselho de Segurança, no início da década de 90, também previram como condutas proibidas e submetidas ao princípio da legalidade, de acordo com o princípio da legalidade, a definição punitiva, com todas as condutas que, atentados contra a integridade física e a moral e a dignidade das pessoas. O estupro, a prostituição forçada e qualquer forma de violência sexual foram crimes, são crimes que foram previstos nos estatutos dos tribunais da Iugoslávia, do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, no Tribunal Penal, das Salas Especiais de Serra Leoa e nas Câmaras Especiais das Cortes do Camboja. Nos pioneiros estatutos do Tribunal de Iugoslávia, do Tribunal de Ruanda, essas condutas vinham previstas apenas como crimes contra a humanidade. Já o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, permanente, aquele ao qual ontem nos referimos, estabeleceu com maior clareza todas as condutas consideradas como crimes de natureza sexual, não apenas como crimes contra a humanidade, mas igualmente como crimes de guerra na forma prevista, não somente nas Convenções de Genebra, nos seus pactos adicionais, mas também como parte do direito internacional costumeiro. Assim é, e vamos, então, aqui partir para um exame mais, digo, profundo, que o tempo não nos permite, mas um exame das condutas tais como vêm previstas no Estatuto de Roma, primeiro, como crimes contra a humanidade, que são as condutas previstas do artigo sétimo do Estatuto de Roma. Então, o artigo sétimo do Estatuto de Roma prevê como o crime contra a humanidade de estupro, na sua linha G, que é qualquer conduta que implique a penetração de qualquer orifício do corpo de uma vítima, por insignificante que seja, com o órgão sexual, qualquer outra parte do corpo, ou por um objeto utilizado pelo agressor. E exige-se que a conduta tenha sido praticada com o uso da força ou mediante ameaça de força ou mediante coerção, como a causada por meio da violência, da intimidação, da detenção, ou ainda opressão ou abuso de poder. Ou, por fim, e aqui a figura mais importante, valendo-se o autor de um ambiente de coerção, ou realizado contra uma pessoa incapaz de dar o seu livre consentimento. Portanto, toda a base aqui das condutas é qualquer situação de medo, de intimidação, de uso de força, de coerção contra a própria pessoa ou contra terceiros, e que faça com que esta pessoa seja incapaz de manifestar um livre consentimento. ainda prevê esta linha G do artigo sétimo, a escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, a esterilização forçada, ou qualquer outra forma de violência sexual de gravidade semelhante. Por gravidez forçada, e aqui já passamos para a linha F, temos a, se entenderá, o confinamento ilícito de uma mulher que se age engravidada com o uso da força, com a intenção de modificar a composição étnica de uma população, ou de cometer outras violações graves ao direito internacional. É dentro desta, desta perspectiva que foi pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda, no caso Acaiço, reconhecido pela primeira vez que a violência sexual e a gravidez forçada podem ser também condutas de crime de genocídio, porque através da gravidez forçada se pode mudar a constituição étnica de um grupo e com isto levar a modificação da composição étnica daquele grupo. Portanto, uma decisão na época bastante discutida, mas que deixa um precedente muito importante no campo da jurisprudência internacional. Este exemplo também de impedir o nascimento de crianças da mesma raça ou da mesma etnia que se pretende destruir, também analisado no caso Acaiço, que o relacionou não diretamente ao estatuto do Tribunal de Ruanda, mas diretamente à Convenção de 1948 sobre o genocídio. Já no artigo 8º do Estatuto de Roma, nós temos as condutas previstas como crimes de guerra, além das violações de uma maneira mais genérica, se referindo às violações graves às convenções de Genebra, do artigo 2B, incisos 22, cometer atos de estupro, a escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada e qualquer outra forma de violência sexual que também constitua uma violação grave das convenções de Genebra. E aqui este inciso B falando especificamente dos conflitos armados de caráter internacional. E na linha C a mesma redação é dada para os conflitos armados de caráter não internacional, cometer estupros, atos de estupro, de escravidão sexual, de prostituição forçada ou qualquer outra forma de violência sexual que constitua também uma violação grave, o artigo 3 comum às quatro convenções de Genebra. Bom, portanto, nós podemos dizer que temos lei e o que é importante, portanto, a parte da normativa das Nações Unidas, do acompanhamento através dos relatores especiais para violência sexual em situações de conflito e também a jurisprudência de tribunais internacionais, além de uma normativa já bastante robusta. Nós temos alguns, citamos alguns precedentes, já o caso Acaiezo, que é um leading case sobre a matéria, mas também outros casos julgados pelos tribunais internacionais, o caso Tadic, o caso Delalit e o caso Furunzija, que também abordam a questão da violência sexual. Apenas como exemplo, nós não temos tempo para nos dedicar com mais profundidade a cada um desses precedentes, que são precedentes importantes, aqueles que desejem estudar a matéria. No caso Tadic, ele foi denunciado por participar juntamente com outros de repetidos atos de estupro e de mutilação sexual contra prisioneiros em campos de refugiados da Bósnia e Herzegovina, em que o estupro foi apresentado como meio pelo qual se praticaram crimes de tortura e tratamento cruel, como crimes contra a humanidade e ultrajes à dignidade das pessoas. Interessante a não previsão de estupro e de violência sexual como figuras autônomas e sim como figuras associadas no caso aos crimes de tortura e de tratamento cruel e ultrajes a dignidade da pessoa como crime de guerra em razão de as condutas violarem as leis e os costumes de guerra em especial o constante do protocolo adicional 2 ao qual nós nos referimos. O caso de Lalit, o Correio foi condenado como aqui já se utilizando o tribunal dos conceitos de responsabilidade e de comando pelas condutas de tratamento cruel degradante imposto e outras violências sexuais como crimes de guerra e também deixando estabelecido de forma irreversível na jurisprudência internacional que estupro e outras formas de violência sexual são condutas proibidas pelo direito humanitário internacional. Por fim, vale mencionar o caso Furunzija que pela primeira vez reconheceu o estupro não só como crime de tortura de maus tratos mas também como uma figura de autônoma como crime de figura autônoma seguindo o precedente criado pelo caso Acaeço já mencionado. Junto ao Tribunal Penal Internacional antes de eu me referir brevemente a alguns precedentes eu creio que vale lembrar que não só a previsão destas figuras de violência sexual em situações não somente de conflitos armados mas como crimes contra a humanidade acarretou também uma modificação substancial no regime das regras de procedimento do tribunal e esta exceção que é específica para os casos de violência sexual vem prevista na regra 70 das regras de procedimento que são digamos o código de processo penal do Tribunal Penal Internacional esta regra 70 ela estabelece este é o título da regra princípios da prova em caso de violência sexual portanto o Tribunal Penal Internacional pela primeira vez estabelece um regime de provas distinto do regime de provas geral para todos os crimes e todas as condutas especificamente para tratar dos crimes que envolvam qualquer forma de violência sexual esta regra 70 resumidamente ela diz o seguinte e aqui uma regra bastante importante lembre-se que a descrição das figuras penais ela se baseia na existência de qualquer forma de coação ou de intimidação que impeça que a vítima dê o seu livre consentimento para a realização do ato sexual de qualquer natureza e a regra 70 trata desta figura do consentimento e dizendo que o consentimento não poderá ser inferido de alguma palavra ou conduta da vítima quando a força ameaça da força a coação ou o entorno coercitivo tenham diminuído a capacidade da vítima de dar o consentimento de forma voluntária e livre portanto não se pode inferir o consentimento da vítima aqui uma das poucas hipóteses em que no regime de provas perante o tribunal penal internacional se inverte o ônus da prova portanto se a alegação da defesa fora de que houve consentimento caberá à defesa provar a existência desse consentimento já que o próprio entorno coercitivo impede a inferência a presunção de que houve consentimento da vítima também continua a regra citeta o consentimento não poderá ser inferido de nenhuma palavra ou conduta da vítima quando esta estava nessa situação de entorno coercitivo e portanto incapaz de dar um consentimento livre ainda vai mais adiante na linha C o consentimento não poderá ser inferido do silêncio ou da falta de resistência da vítima o que é muito comum em situações de entorno coercitivo quando por exemplo você tem uma arma apontada para a cabeça de um filho seu e por fim a credibilidade a honorabilidade e a disponibilidade sexual da vítima não poderão ser inferidos da natureza do comportamento sexual anterior ou posterior da vítima portanto não poderá ser trazido como prova nem sequer apresentado como prova a vida pregressa ou posterior da vítima como justificativa para inferir-se que ela tenha dado o seu consentimento dentro do regime procedimental do Tribunal Penal Internacional em que as câmaras tanto as câmaras preliminares como as salas de julgamento tenham uma liberdade de decidir sobre a admissibilidade de cada tipo de prova esta regra 70 repito cria uma exceção a este regime de admissibilidade das provas e a regra 71 por exemplo que segue a regra 70 que estávamos nos referindo é expressa nisso ao dizer que tendo se em conta a natureza dos crimes esses crimes de violência sexual a câmara não admitirá a prova de comportamento anterior ou posterior da vítima ou de uma testemunha portanto a câmara não pode admitir este tipo de prova de conduta da vítima para para inferir a sua credibilidade ou falta de credibilidade nós temos como fontes de referência vamos dizer além do relatório Machel dos relatórios apresentados pelo relatório especial das Nações Unidas para a questão da violência sexual relacionada a conflitos nós temos algumas fontes de referência que para aqueles que se interessarem podem ser úteis nós temos por exemplo de 1996 um relatório do Human Rights Watch que trata de Shattered Lives Sexual Violence During the Rwandan Genocide que trata especificamente da questão da violência sexual durante o conflito o genocídio de Rwanda um estudo elaborado em 99 pela Cruz Vermelha chamado Women Facing War é um documento da Cruz Vermelha que documenta o impacto da guerra em mulheres e meninas e as necessidades especiais de atenção merecidas por mulheres e meninas e também em 2001 a Cruz Vermelha reitera e faz um update desse relatório anterior o Report Women and War o relatório Machel a que já me referi e outros tantos que se houver interesse eu me coloco até à disposição de enviar posteriormente ao CEDIN por e-mail algumas algumas informações bibliográficas sobre a matéria tratando agora especificamente do Tribunal Penal Internacional nós podemos mencionar que logo no primeiro caso levado a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional que foi o caso Lubanga onde a acusação era a de recrutamento e utilização de crianças como soldados e a denúncia oferecida pela promotoria tratava dos casos relativos a recrutamento aliciamento sequestro mesmo de crianças que atuavam não só nos campos de batalha mas também nos como como eu já me referi anteriormente principalmente as meninas como escravas sexuais e fazendo os afazeres domésticos realizando os afazeres domésticos para os comandantes das milícias envolvidas naquele conflito armado no entanto a denúncia não se referiu especificamente aos casos da utilização sexual das meninas pelos comandantes e apenas então somente com a utilização nos campos de batalha e nas funções domésticas e nas funções de guarda-costas muitas delas e durante a fase de julgamento a Câmara tentou introduzir como figura também punível a submissão sexual de meninas como escravas sexuais dos comandantes mas esta tentativa foi foi barrada pela Câmara de Apelações no sentido ou entendendo no sentido de que durante a fase de julgamento não se poderia inovar na acusação seria quase que uma mutácio libele o que não seria permitido de acordo com as regras do Tribunal Penal Internacional o caso Lubanga portanto acabou por condenar Thomas Lubanga Dillo apenas pela utilização das crianças em funções de soldados propriamente ditos no entanto em relação ao seu corréu que é Bosco Antaganda estava foragido à época e portanto os julgamentos foram separados Bosco Antaganda depois se entregou e passou a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional houve um aditamento a denúncia feito ainda na fase preliminar e portanto admissível de acordo com as regras do Estatuto de Romo para incluir-se entre as condutas imputadas ao acusado também o da exploração da escravidão sexual a utilização sexual o estupro de meninas e aqui eu lembro que de acordo com o Estatuto de Roma são considerados crianças soldados todos aqueles que ainda não atingiram a idade de 15 anos portanto quando nós falamos de meninas utilizadas sexualmente pelo grupo armado do senhor Lubanga e do senhor Antaganda nós estamos falando de meninas de idades às vezes de 10 11 12 anos quando não menores do que isso este caso do Bosco Antaganda gerou uma discussão dentro do âmbito do direito internacional humanitário muito interessante porque tradicionalmente o direito humanitário ele cuida das condutas praticadas contra os chamados grupos protegidos que são os prisioneiros são os náufragos ou os civis de qualquer forma aqueles que não estão envolvidos diretamente nas hostilidades e mais além são crimes perpetrados por grupos armados ou por forças armadas contra o inimigo o chamado inimigo aqui no caso Bosco Antaganda o que nós temos são crimes praticados contra membros do próprio grupo armado e mais do que isso membros que são combatentes então do ponto de vista do direito internacional humanitário uma figura totalmente nova podem as forças armadas serem acusadas de crimes de guerra perpetrados contra combatentes dos seus próprios grupos armados das suas próprias forças armadas essa questão foi levada à sala de apelações do tribunal que numa interpretação bastante digamos flexível das normas do direito internacional humanitário das leis e costumes de guerra concluiu que sim que não o direito humanitário é fundamentalmente um direito de proteção e que não seria razoável interpretar-se de forma tão estrica as normas de direito humanitário de maneira a excluir do âmbito de proteção determinados grupos de pessoas que sofrem em situações de conflitos armados de caráter internacional ou não internacional toda sorte de violência sexual que de acordo com as leis e com os costumes de guerra são reconhecidamente considerados como crimes de guerra condutas proibidas pelo direito internacional humanitário esta decisão está ainda sujeita a muito debate a muita discussão na medida em que como dissemos prevê uma interpretação um pouco mais extensiva das normas de direito humanitário o que pode conflitar com o princípio da legalidade estrita e da proibição da utilização da analogia ou da interpretação extensiva na tipificação de condutas penais no entanto a argumentação utilizada pela sala de apelações foi bastante bastante bem analisada e que talvez vamos dizer nós estejamos caminhando para uma revisão por parte dos organismos encarregados da interpretação do direito das normas de direito humanitário dos usos e costumes da guerra dos conflitos a rever vamos dizer algumas de suas posições para que não deixe de fora da proteção estes grupos que são sabidamente vitimizados em especial nos conflitos armados modernos a maior parte deles conflitos armados de caráter não internacional onde a figura de civis de combatentes e não combatentes nem sempre são tão claras de serem analisadas se confundem muito comumente e a situação das crianças principalmente meninas recrutadas a maior parte das vezes à força numa tenra idade utilizadas para fins sexuais pelos comandantes de guerra não pode ficar fora da área de proteção do direito humanitário é um quadro vamos dizer muito rápido nós vamos dizer não teríamos tempo de aprofundar no exame de cada um dos precedentes tanto dos tribunais da DOC como do próprio Tribunal Penal Internacional mas eu espero que com isso eu tenha conseguido dar uma ideia geral de como esta questão da violência sexual contra mulheres e meninas em conflitos em situações de conflitos tem chamado a comunidade internacional para dar um tratamento cada vez mais específico cada vez mais eficiente e aumentado as hipóteses de monitoramento dessas situações a fim de que essa cultura da violência sexual em situações de conflito possa começar a recrudecer ao invés de aumentar como nós temos visto na atualidade em relação aos grupos terroristas eu espero ter conseguido passar a mensagem que é o mais importante desses nossos encontros e me coloco à disposição no caso de haver quaisquer dúvidas que mereçam ou que eu saiba dar uma resposta adequada a todos e todas que me ouvem muito obrigada pela paciência professora Silvia nós que agradecemos acho que um dos grandes uma das grandes dificuldades é que historicamente os corpos das mulheres são tratados como territórios políticos né e aí quando a gente tem essas questões vinculadas a conflitos muitas vezes se entende que isso seria algo legítimo como realmente uma arma de guerra essa questão da violência sexual em especial para em relação a mulheres e meninas apesar de que evidentemente como a senhora mesmo apontou no início da sua palestra que essa é uma questão também que envolve não só as mulheres e as meninas mas também homens e meninos acho que foi muito esclarecedor para poder compreender também como que é abrangente e complexa essa situação eu vou aproveitar as perguntas dos alunos para poder criar aí uma possibilidade de diálogo e de algumas questões que foram apontadas aqui vou aproveitar porque ontem a Larissa Almeida Rodrigues já tinha feito uma pergunta que eu disse que ia deixar para hoje porque ela se referiu a essa questão das mulheres e ela pergunta algo que foi muito polêmico nos últimos dias e como a gente está num debate muito complexo em relação à questão política e a defesa de direitos humanos desses grupos em especial das mulheres ela pergunta assim bom dia professora o Brasil acompanhou os países conservadores ao que se refere aos direitos das mulheres como ficamos com relação à impossibilidade de retrocesso dos direitos nesse aspecto por causa da questão que o atual governo apoiou os países conservadores para não proteção do direito das mulheres então estou voltando aí nessa questão para a senhora poder falar um pouquinho mais sobre isso obrigada bom doutora Larissa quando eu me referi na nossa conversa de ontem a posição de Norberto Bobbio quando diz que os direitos nascem quando podem e devem nascer e uma vez nascidos não pode haver retrocesso isto eu eu me refiro ao reconhecimento de determinados direitos como direitos fundamentais não quer dizer lamentavelmente que não possa haver um retrocesso nos mecanismos de monitoramento de controle e de sanção as posições que o Brasil tem adotado principalmente durante este governo são posições indefensáveis do meu ponto de vista se nós partirmos vamos dizer de uma uma concepção de uma evolução que é o que sempre se espera no campo dos direitos humanos é que eles ganhem uma abrangência cada vez maior não só no reconhecimento de novos direitos mas no estabelecimento desses mecanismos de monitoramento de controle e de sanção e o que nós temos visto é exatamente o oposto então a pauta vamos dizer de um governo conservador em especial em relação à questão do aborto e que aparece como um fantasma até em situações que nada tem a ver com a situação da liberação do aborto mas na mente estreita dos conservadores é como se fosse tudo a mesma coisa então as posições que têm sido assumidas em termos de política internacional de nosso país nos colocam ao lado de países como Arábia Saudita Afeganistão e outros talibãs por aí afora o que vamos dizer só podemos lamentar temos a sorte de que internamente vamos dizer estas declarações podem não ter nenhum efeito do ponto de vista do direito interno que tem se solidificado cada vez mais na criação de mecanismos de proteção até porque estamos submetidos a duas convenções tanto no plano universal como no plano regional de proteção da mulher contra todas as formas de discriminação e contra todas as formas de violência portanto vamos dizer como se fosse um pouco esquizofrênico quer dizer nós estamos submetidos a um regime internacional de proteção das mulheres contra a violência e contra a discriminação mas temos mas temos algumas declarações feitas no plano internacional e algumas até ou votações contrárias ou abstenções em questões que envolvem a proteção da mulher mas que vamos entender assim tem um efeito mais na imagem do país do que propriamente um efeito prático na condução de políticas de proteção da mulher é a resposta que eu posso dar seria uma análise aí é uma análise política e não uma análise propriamente jurídica impressionante né professora como que essa questão de defesa do direito da mulher de gerir o seu próprio corpo de ser tratada como um sujeito de direitos e não como um objeto passível de manipulação do seu corpo da sua sexualidade das diferentes questões ainda é hoje algo voltado para esse conservadorismo que acaba tentando preservar algumas questões vinculadas à violência e que são realmente indefensáveis a Thais Albuquerque está falando exatamente sobre isso saúde sexual e reprodutiva aí ela falando sobre como que essa questão da conservar do conservadorismo prejudica nesse combate a violência sexual que foi exatamente nesse sentido aí que a senhora falou continuando aqui as questões tem uma outra questão bastante polêmica e recorrente aqui que a Nicole Trevisan Laura Rosa e Raíssa Cristina e Santiago estão mencionando a Nicole disse gostaria de saber sobre as condenações dos soldados e funcionários oficiais da ONU como funciona esse tipo de situação a Laura disse gostaria de saber mais sobre violência sexual cometida por capacetes azuis e como isso é tratado né e em relação a possibilidade de se perceber que infelizmente essa questão da violência sexual ela não em relação a mulheres ela não se restringe somente a certos grupos é algo recorrente e historicamente instituído bom a competência para a competência jurisdicional do Tribunal Penal Internacional ela é sempre complementar e nós nos referimos a isso na nossa na nossa exposição de ontem dos casos de violência sexual praticados por soldados das missões de paz a informação que chegou a nós vamos dizer foi a de que eles foram submetidos em seus países de origem a cortes marciais até que ponto esses juízos das cortes marciais foram juízos independentes e foram imparciais e aplicaram a sanção justa isto não isso não compete a nós do Tribunal Penal Internacional analisar nós não somos uma instância de revisão do judiciário interno dos estados mas a notícia que chegou em especial porque nós temos a situação da República Centro-Africana aberta no Tribunal Penal Internacional é de que os casos que foram relatados contra os soldados franceses foram julgados na França pelos tribunais franceses que são os competentes para julgar os seus soldados não existe uma instância judicial para membros das missões de paz eles são submetidos ao regime disciplinar evidentemente das regras de engajamento mas a competência jurisdicional é dos tribunais civis ou militares dependendo do país mas dos seus países de origem então o Tribunal Penal Internacional não exerceu não abriu um procedimento contra esses soldados em homenagem em respeito ao princípio da complementaridade que esses soldados foram julgados Perfeito professora são tantas perguntas que eu estou tentando agrupar aqui dentro do que é a mesma temática o Vitor Xavier está perguntando bom dia professor o TPI coloca grande ênfase na participação das vítimas nos procedimentos judiciais gostaria de saber um pouco mais sobre o papel que esses indivíduos desempenham dentro do tribunal Bom os procedimentos de julgamento do Tribunal Penal Internacional eles seguem em grande parte o regime de comum ló portanto uma importância muito grande que se dá ao testemunho e em relação a determinado tipo de crimes como esses de violência sexual não há dúvidas de que o testemunho das vítimas é crucial para que se possa como foi o caso de Jean-Pierre Bemba se chegar a uma condenação pela pela violência reiterada contra mulheres num conflito armado é há todo um sistema de proteção a vítimas e testemunhas estabelecido no Tribunal Penal Internacional no seu próprio estatuto nas suas regras de procedimento e também nas regras de procedimento da Secretaria do Tribunal que cuidam por exemplo da uma divisão de proteção de vítimas e testemunhas que se encarrega desde eu através de exemplos eu tento explicar como nós tivemos no caso Bemba de vítimas que vivem em rincões afastados da República Centro-Africana que não tinham sequer um documento um documento qualquer e que tinham que ser trazidas para a AIA para testemunhar então a divisão de proteção de vítimas e testemunhas é que se encarrega de ir até o local de ajudar aquela vítima a obter documentos como certidão de nascimento que seja obter um passaporte para que possa obter um visto e ela é acompanhada essa vítima o tempo inteiro de pessoal qualificado da divisão de proteção de vítimas e testemunhas inclusive assistentes sociais essas vítimas que são testemunhas geralmente se deslocam até a Holanda acompanhadas de um familiar muitas vezes acompanhadas de filhos porque não tem onde deixar as crianças são acolhidas recebem todo tipo de assistência até roupas porque não tem roupas adequadas às vezes saem vem depor durante o inverno na Holanda quer dizer vocês podem imaginar o choque pelas quais passam então desde essa parte de assistência com roupas com acomodação acompanhadas acompanhadas por assistente social e nos depoimentos nós tivemos muitas vítimas acompanhadas por psicólogo para determinadas culturas a confissão do estupro da violência sexual ela tem que ser obtida com muito cuidado para evitar a retraumatização destas vítimas então o auxílio de um psicólogo uma preparação dessas vítimas para o seu depoimento e por parte de nós juízes um cuidado muito grande do tipo de perguntas que é feita para evitar a submissão de vítimas a retraumatização além disso a maior parte das vezes os depoimentos foram tomados em sessão privada portanto sem a participação do público e sem a transmissão direta todos os julgamentos do tribunal são transmitidos publicamente pelos seus canais próprios mas no caso de vítimas de violência sexual são tomados a portas fechadas e com cercado de todos esses cuidados se interrompe a sessão tantas vezes quantas sejam necessárias daí porque o estatuto exigir dentre as qualificações daqueles que são candidatos ao cargo de juiz que demonstrem ter expertise no trato de violência contra vulneráveis no caso principalmente mulheres e crianças então há todo um aparato de proteção especial além destas regras do artigo 70 da regra 70 e 71 que eu me referi portanto há um conjunto administrativo de proteção há uma preparação da dessas vítimas testemunhas e há por parte dos juízes a obrigação de se impor as partes do processo a promotoria e a defesa um respeito absoluto pela vulnerabilidade especial dessas vítimas excelente professora aqui ainda nas perguntas dos alunos a gente tem essa questão vinculada a oitiva de testemunhas falando acho que a senhora esclareceu porque a Thalia está perguntando professora nesses casos de violência contra mulheres e crianças como funciona para utilização de provas orais elas são suficientes e acho que essa questão aí é até algo que é muito tratado da não revitimização da análise realmente de forma objetiva dessa questão oral mas é suficiente essa prova? Bom num regime penal em que também há que se proteger os direitos da pessoa acusada nenhuma prova é absoluta porque a previsão expressa também no regime de provas do estatuto de Roma é que não se exige corroboração não se exige corroboração em especial porque muitas vezes os crimes de violência sexual são praticados fora do olhar público e então o que se leva em conta e se dá muita importância ao depoimento da vítima a consistência desse depoimento somado às provas por exemplo da existência de um ambiente coercitivo ou vamos dizer dentro de um conjunto de provas agora é expresso no estatuto que não se exige nos casos de violência sexual corroboração do depoimento da vítima uma questão que tem sido recorrente aqui nas perguntas professor é sobre a relação da questão cultural e de proteção de direitos humanos em especial sobre a castração genital feminina a raiz a cristina e santiago está dizendo a minha pergunta que é em relação a essa questão ela gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o binômio da identidade cultural verso proteção ao direito das mulheres na temática da mutilação genital que é comum em algumas comunidades e aí existe essa dificuldade da relação do relativismo e dessa proteção universal dos direitos humanos vinculados à questão do corpo feminino Bom é uma questão recorrente e vamos dizer mais adequada por ser debatida pelos especialistas em direitos humanos eu não me considero como tal o que eu posso a primeira observação que eu faço é que em situações de conflitos armados ou em situações de ataques generalizados ou sistemáticos contra a população civil a mutilação genital é crime é crime contra a humanidade é crime de guerra agora a pergunta me parece que trata ou discute o tema fora dessas desses contextos de conflito armado ou de ataque contra a população civil e muito se tem discutido e as conferências de direitos humanos desde Beijing se dedicam a essa questão do chamado relativismo cultural de uma forma vamos dizer é bastante polêmica em primeiro lugar eu tenho e aqui vai só opinião pessoal não é especialista falando que não sou especialista na matéria eu tenho algumas dúvidas na maior parte das vezes em que se invoca relativismo cultural se nós tratamos de uma questão de um relativismo cultural por conta de um costume imposto pelos homens às mulheres eu acho que é um relativismo cultural vamos dizer do qual podemos desconfiar um pouco são imposições afinal que se nós fomos analisados do ponto de vista da evolução histórica foram imposições às mulheres exatamente no sentido de demonstrar a superioridade masculina sobre as mulheres o poder dos homens sobre o corpo das mulheres e mais do que isso o controle dos homens sobre o prazer das mulheres então eu não eu não me vejo em posição de defender relativismo cultural quando eu estou diante de situações que são facilmente verificáveis como de imposição de uma cultura masculina que pode ter tido as suas justificativas há séculos atrás mas que não se sustentam nos dias atuais portanto eu entendo que a mutilação genital como qualquer outra forma de mutilação mas agravada no sentido dos efeitos que deixa sobre a vida de meninas e futuras mulheres eu não pessoalmente eu não respeitaria esta entre aspas cultura em nome do respeito a uma chamada um chamado relativismo cultural o qual eu não reconheço absolutamente nesses casos é a única resposta que eu poderia dar a esse respeito perfeito professora concordo plenamente quando a gente pensa sobre essa questão cultural que merece proteção ela se vincula necessariamente àquela questão cultural que realmente faça parte de uma identidade escolhida por aquele povo exatamente patriarcal violenta e que realmente objetifique esses corpos do jeito que são objetificados exatamente eu estava até querendo ver se eu encontrava aqui mas no meio de tantos papéis não vai ser fácil de encontrar que diz que exatamente que todas as formas de violência contra a mulher estão indelevelmente ligadas à cultura da discriminação quer dizer a partir do momento em que se milite pelo fim da cultura da discriminação inclusive a discriminação econômica que esta a justificativa para quaisquer forma de violências contra mulheres e meninas cai por terra eu queria até perguntar para a senhora faltam cinco minutos para a gente terminar aqui o nosso tempo programado mas temos ainda quatro perguntas que são colocadas aqui nós podemos responder estas perguntas por mim eu estou à disposição de vocês porque como eles me informaram aqui que não tem uma palestra após essa nossa então a gente poderia se a senhora tiver disponibilidade endereçar essas questões que foram colocadas breve aqui a Maria Sheide está falando bom dia professora será que a senhora poderia comentar sobre algumas medidas efetivas que foram tomadas no sentido de tentar diminuir acabar com a violência contra as mulheres acho que ela está querendo saber não só as medidas de elaborações legislativas mas se existe algumas medidas mais efetivas bom vamos dizer nós temos que nós temos que levar em conta o papel das instâncias internacionais que nesse aspecto é um papel eu não diria limitado mas é um papel de criação de políticas a comunidade internacional tirando esses casos específicos em que determinadas condutas se transformem em crimes a comunidade internacional estabelece políticas estabelece sistemas de monitoramento como no caso de violência sexual em situação de conflito ou do comitê contra todas as formas de discriminação contra a mulher o conselho de direitos humanos das nações unidas vamos dizer que podem receber ou que recebem periodicamente relatórios elaborados pelos special representatives a função vamos dizer de proteção efetiva cabe aos estados os estados assumem a obrigação de acordo com as convenções a que se submetem assumem obrigações dentro do plano interno mas são obrigações que podem ser cobradas pela comunidade internacional então elaboração de um corpo legislativo interno de sanções a determinadas condutas discriminatórias que até tem ocorrido no nosso país ou vinham ocorrendo no nosso país de uma forma mais ou menos sincronizada com decisões da corte interamericana de direitos humanos por exemplo a criação não somente a edição da lei Maria da Penha mas da criação de todos todos aqueles mecanismos necessários para a implementação da lei Maria da Penha de atendimento específico de mulheres em situação de violência doméstica e de endurecimento das leis penais em relação aos crimes de violência sexual os crimes de estupro a incorporação legislativa que houve em nosso país da noção de estupro também se estendendo a violência sexual contra homens e meninos antes era apenas a violência contra a mulher portanto cada país vamos dizer tem que estabelecer para cumprir com as suas obrigações assumidas através da ratificação de tratados internacionais um corpo legislativo interno e os mecanismos internos de controle e de sanção então vamos dizer é assim que funciona não é a comunidade internacional que vai se ocupar de casos individuais de violência contra contra as mulheres e sim os órgãos internos que o Estado se obrigou a implementar através da ratificação dos tratados internacionais isto se chama uma obrigação internacional o país que ratifica um tratado e não cumpre com as obrigações assumidas já dizia o meu querido professor Pedro Dallari este país estaria cometendo um estelionato internacional quer dizer ratifica um tratado depois eu não vou cumprir porque é contra a minha constituição é contra os meus costumes então seria um estelionato internacional quando se ratifica um tratado nós o fazemos de boa fé e é o princípio que move o direito internacional o princípio da boa fé e é isso que se pode exigir dos Estados excelente professora muito obrigada uma última pergunta aqui a respeito da própria questão da carreira internacional falando sobre a Júlia Prazeres está falando a ONU começou a incentivar que mulheres chefim as missões de paz gostaria de saber sobre se essas medidas são adequadas o que que a senhora entende a respeito disso bem existe agora também consagrado não só na normativa internacional mas na jurisprudência internacional a ideia da responsabilidade de comandantes e de superiores hierárquicos pelos pelos pelas condutas praticadas por seus soldados ou por pessoas que estejam sob sua responsabilidade neste aspecto eu eu não não vamos dizer eu não teria uma opinião sobre a necessidade de ter mulheres como comandantes mas com certeza de que houvesse mulheres nas missões de paz que se ocupassem mais de perto com a questão da violência contra mulheres e crianças isto sem a menor dúvida vamos dizer que a expertise das das mulheres fosse levada as missões de paz para também um fator de controle de comportamento dos soldados e por se esperar também que elas tenham uma interação mais fácil ou melhor com as comunidades afetadas por exemplo nas investigações levadas a cabo pela procuradoria do tribunal penal internacional em locais distantes atingidos por conflitos armados sempre a presença dessa própria divisão de proteção de vítimas e testemunhas com a presença massiva de mulheres para lidar com a questão da violência contra mulheres e crianças em muitas culturas as mulheres jamais falariam ou contariam as violências que sofreram a um homem portanto a presença massiva de mulheres nos órgãos de investigação e também nas missões de paz eu acho que é um fator é um progresso muito grande na ferição de condutas de soldados em regiões onde há conflitos armados excelente professor alguns outros alunos estão mencionando situações que são difíceis nessa circunstância de proteção das mulheres em relação a violência sexual o Daniel Caerra está falando casos sobre violência contra mulheres lésbicas e mulheres transexuais e travestis e de identidades de gêneros femininas nos contextos dos conflitos armados ele está se referindo ao problema dos estupros corretivos e a Sara Lima está falando também sobre outra questão que também se vincula a isso mas me parece que são mais afirmações sobre essa questão em circunstâncias de esterilização forçada então como que a gente tem aí quando trata dessas questões uma gama de discussões e de grupos que são incluídos também nessa questão da violência sexual no sentido não só de proteção das mulheres cis mas também das mulheres trans e daqueles que têm uma identidade de gênero não binária e essa dificuldade aí da esterilização se a senhora quiser comentar sobre esses assuntos bom eu vamos dizer eu teria um comentário também muito baseado em experiência pessoal não não é do meu conhecimento que exista existam organismos de monitoramento específicos para a questão deste tipo de violência em violência em situações de conflitos armados ou em contextos de crimes contra a humanidade será levada em consideração de acordo com uma norma bastante criticada do próprio estatuto de Roma o sexo o sexo biológico das pessoas foi uma uma construção bastante criticada da conferência de Roma de 98 mas acabou prevalecendo em que se considera violência de gênero aquela contra homens ou mulher gênero se considera homens e mulheres o que não exclui absolutamente do âmbito de da jurisdição do tribunal a violência perpetrada contra quaisquer pessoas independentemente das suas das suas preferências das suas escolhas ou das suas identidades sexuais portanto seria tratado como violência de gênero como se for praticado contra homens e mulheres independentemente da questão da identidade sexual mas repito eu desconheço se dentro do sistema das nações unidas existe algum mecanismo mais específico para tratar dessas questões da violência LGBT mais ou da identidade de gênero e também da esterilização forçada eu repito dentro de situações de conflito armado ou de contextos de crimes contra a humanidade essas questões são tratadas como crimes de guerra e como crimes contra a humanidade e mais especificamente se há uma relatoria especial uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos eu confesso que eu desconheço excelente professor acho que essas questões também elas são novas numa percepção inclusive identitária científica de proteção dos direitos humanos nós estamos cada vez mais ainda bem permitindo que essas vozes tenham a possibilidade de reivindicarem a sua condição humana da mesma forma como outros grupos já tem essa proteção mas acho que os tratados internacionais e as regulações normativas em relação a isso elas demoram mais para acompanhar essa evolução da percepção em especial da questão de gênero que o mundo ainda é muito binário infelizmente a gente ainda está caminhando nesse sentido com certeza com certeza uma última pergunta agora é a última mesmo que eu tinha perdido essa aqui é porque a gente não pode perder oportunidade e a Maritza Macedo disse bom dia excelente aula buscando seguir uma carreira do direito internacional gostaria de saber quais são as medidas de proteção para os juízes e profissionais do TPI quando há um caso em julgamento porque acho que é uma pergunta interessante para fazer para a senhora professora Bom Maritza até agora vamos dizer não houve necessidade de nenhuma medida especial de proteção talvez exatamente pelo fato de o tribunal se situar fora das regiões de conflito houve uma tentativa no caso Catanga a Câmara havia decidido colher depoimentos de testemunhas da República Democrática do Congo vamos dizer para facilitar e para para que a corte chegasse mais perto da comunidade e uma avaliação das condições de segurança naquela região não recomendaram que a Câmara se deslocasse até o local para colher depoimento de testemunhas então talvez pelo fato de nós estarmos vamos dizer mais afastados dos locais de conflito não me ocorre que tenha havido nenhum caso de ameaça ou de medidas especiais de proteção em relação aos tribunais que se situam na Holanda que era um tribunal da Yugoslávia a Câmara de Apelações do Tribunal de Ruanda é o nosso Tribunal Penal Internacional Tribunal de Serra Leone e agora as Câmaras Especiais do Kosovo a segurança é oferecida pelo governo da Holanda e é uma segurança bastante comum que nós vemos é muito mais a segurança dos prédios do que propriamente a segurança das pessoas então não houve agora a promotoria sim a promotoria quando vai investigar em loco ela tem que acionar alguns mecanismos de segurança que geralmente são fornecidos pelo próprio Estado dentro da sua obrigação de cooperar com o tribunal então a promotoria sim e também evidentemente a divisão de proteção de vítimas e testemunhas que tem vários níveis de normas de proteção aquelas pessoas porque elas sim estão em ambiente que as torna vulneráveis elas estão em regiões de conflito elas estão testemunhando contra pessoas que a maior parte das vezes ainda estão atuantes naquela área então nesse sentido há várias normas de vários esquemas de proteção desde o mais simples toda testemunha recebe um telefone celular com um único número gravado que é o número da procuradoria em cada momento que a testemunha se sinta ameaçada ou acha que está sendo seguida os funcionários da procuradoria também como eu falei são protegidos em geral pelas autoridades do próprio Estado onde estão investigando mas os juízes têm estado numa posição mais digamos confortável e não até agora espero que continue assim não terem sido vítimas de ameaças e portanto não necessitando de nenhuma proteção especial professora Silvia Stein foi um prazer estar aqui com a senhora e nas duas discussões nos dois encontros não te conhecia pessoalmente pessoalmente virtualmente agora conheço e foi uma honra realmente a senhora supera todas as expectativas que a gente tenha em relação a conhecimento didática e a sua possibilidade de realmente dividir conosco a gente muito grato pela senhora estar aqui dividindo conosco todo o seu conhecimento na área de direito internacional de forma tão lúcida protetora dos direitos humanos dessa relação da proteção daqueles grupos subalternos que a gente defende tanto e preconiza nas relações de direito internacional muito obrigada foi uma grande honra agradeço também ao Cedim ao professor Leonardo Nembre e a todos os organizadores e aos nossos ouvintes aqui obrigada professora eu que agradeço foi um prazer muito grande agradeço ao Cedim agradeço a sua gentileza agradeço ao carinho e a paciência de todos e todas que me ouviram e desejo a todos vocês a continuação deste seminário internacional com muito sucesso muito obrigada eu que agradeço um bom dia a todos né e que a gente continue aí na nos estudos do direito internacional nesse aprofundamento acho que essa palestra de hoje nos demonstra como que cada vez mais a gente precisa se debruçar sobre diferentes grupos que ainda precisam dessa proteção e dessa reflexão de uma efetivação dos direitos humanos tanto no plano interno como no plano internacional para todos muito obrigada professora até uma próxima até tchau